Foco é nos malote, as mina no decote A vida é pra viver mais tarde, um rolê de poste Só papo de visão, já tô com meus irmãos Abastece meu copo e vamos brindar Foco é nos malote, as mina no decote A vida é pra viver mais tarde, um rolê de poste Só papo de visão, já tô com meus irmãos Abastece meu copo e vamos brindar Os graves tá batendo e o som espancando no 12 Gosto de meter macho e só nos flash em nós faz pose Já te vi de azul e agora é só comemorar Eu fiz por onde meu jogo virá Essa virada de ano, tempo manda e já são vários planos Agora vou me assistir chegar Favela do seu e vai incomodar Mais uma vez o ferro rola em Brasília Já convoquei as moças de família Porque é pra dar certo esse rolê meio insano Não foi combinado, mas hoje eu tô trovando Já fiz um convite, brotou as presença VIP Imaginando mais tarde elas dentro da suíte Foco é nos malote, as mina no decote A vida é pra viver mais tarde, um rolê de poste Só papo de visão, já tô com meus irmãos Abastece meu copo e vamos brindar Foco é nos malote, as mina no decote A vida é pra viver mais tarde, um rolê de poste Só papo de visão, já tô com meus irmãos Abastece meu copo e vamos brindar SB, nós toca o terror na cidade Só menino novo, viva a vaidade Quer de ver se dá D, tem loira e morena E se não der certo, nós volar outro esquema O mundo louco, tô correndo dos descrente Que pega na minha mão e ainda falam mal da gente Eu fiz mais esse hit pra relembrar o passado Quantas vezes me humilharam só por ser um favelado Não desisti, eu persisti na virada de mesa Não me conhece, quer falar que foi fácil a carreira Não tava lá, não vi o que eu passei com meus irmãos Quem me conhece sabe que eu nunca sonhei em vão Foco é nos malote, as mina no decote A vida é pra viver mais tarde, um rolê de poste Só papo de visão, já tô com meus irmãos Abastece meu copo e vamos brindar Foco é nos malote, as mina no decote A vida é pra viver mais tarde, um rolê de poste Só papo de visão, já tô com meus irmãos Abastece meu copo e vamos brindar Foca é nos malote, as linhas no decote A vida é pra viver mais tarde um rolê de pote Só papo de visão, já tô com meus irmãos Abastece meu copo e vamos brindar Foca é nos malote, as linhas no decote A vida é pra viver mais tarde um rolê de pote Só papo de visão, já tô com meus irmãos Abastece meu copo e vamos brindar